É verdade que não tem mais trabalho aqui em Portugal, que tem pessoas que não estão conseguindo mais serviço aqui no país e que essas mais de 100 mil autorizações de residência que foram concedidas somente no mês de março supriu toda a necessidade de demanda no país. Caso essas 100 mil novas autorizações de residência não tenham suprido a demanda da falta de mão de obra do país, quais são as áreas que ainda estão contratando, que ainda estão precisando de gente? E se muito mais, eu vou te mostrar aqui a realidade com provas, com dados e estatísticas no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britoque. Aqui no distrito de Lisboa, posto um pouco mais. E agora vamos para a Vila Nova de Somalicão, várias dicas de como você conseguir também. Então vamos comigo. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britoque. Aqui nesse canal é desvindo todos os segredos de Portugal, tá? E se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo e eu te convido a se inscrever no canal. Não somente para você participar do chat que está rolando aqui do lado, mas também para você ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma informação importante caso você tenha interesse de morar aqui no país ou já esteja morando aqui em Portugal. E como muitos me perguntaram sobre o novo cenário de trabalho, eu trouxe vocês aqui para esse lugar lindo, tá? Para vocês meio que se sentirem aqui, tá? Se sentirem dentro da realidade e a gente conversar um pouco mais. E vamos começar com essa notícia aqui, tá? Desempregos em mínimos e falta de mão de obra em máximos. Desemprego atualmente em Portugal atinge uma porcentagem de 6,9%, levando os empresários a pensar. Onde estão esses trabalhadores que estamos tanto precisando e a maioria recorrendo à imigração? Enquanto, por exemplo, indústrias e empresas do setor de calçado estão recorrendo às escolas para suprir essa falta de mão de obra. Mas aí você vai me perguntar... Nila, foram mais de 100 mil autorizações de residências aprovadas somente no mês de março. O que está acontecendo? Por que ainda está com todo esse déficit? Um dos primeiros pontos aí, provavelmente você já ouviu, é que Portugal tem grande parte da sua população já em uma idade mais avançada. E muitos não estão mais em idade laboral, ou seja, não estão mais trabalhando, ou recebem algum auxílio, ou já está em reforma, já está aposentado. E o segundo ponto é a falta de qualificação para certos trabalhos. Por exemplo, como vemos aqui do lado, empresários da área de eventos estão com 50% das suas vagas em aberto e não conseguem atender à necessidade esta demanda. Vamos dar um exemplo aí para vocês. Por exemplo, se você for contratado para fazer um evento, um exemplo, um casamento, você vai precisar de um decorador para fazer a decoração daquele ambiente. Lembrando que a decoração de um casamento tem uma grande responsabilidade, pois é um grande dia. Então você não pode contratar, por exemplo, qualquer tipo de pessoa. O que acarreta a vaga ficar em aberto. Ah, lembrando, isso não vale apenas para a área de eventos, mas também como outras áreas que necessitam de mão de volta um pouco mais qualificada e não acham profissionais, tá? Só desse exemplo assim para ser mais fácil de você mentalizar o que está acontecendo. O terceiro ponto que a gente se depara com isso, falta de mão de obra ou ordenados baixos. O que nos leva a pensar? Existem muitas pessoas, por exemplo, que não se candidatam a certas vagas porque devido a que ele é ordenado, não considera que aquele valor pago, né? Aquele valor proposto não é o valor suficiente para a pessoa cumprir, exercer aquela modalidade, aquele trabalho. Em contrapartida, os empresários informam que não tem como aumentar muito, pois 100, 200 euros que aumenta no salário de um trabalhador, ele paga o dobro e até três vezes mais só de imposto para o governo. E muitos recorrem aí, suplicam para o governo diminuir um pouco a taxação para, por exemplo, o caso de novas contratações da empresa. Diminuindo o custo de imposto que o trabalhador vale para aquela empresa referente ao que o Estado cobra, tá? No sentido geral, ele poderá sim aumentar os salários, ter condições mais atrativas. E você vai me perguntar, Milo, ok, eu já entendi que estão precisando ainda de mão de obra mesmo com os cenários atuais, mas quais seriam essas áreas que têm mais vagas em aberto, tá? Eu vou colocar um gráfico aqui do lado para você acompanhar junto comigo e vou acompanhar aqui no celular para não cometer erros e não falar algo que eu não esteja lendo, tá? O que eu não lembro no momento. Lembrando que este gráfico já é um gráfico atualizado de 2022. E a primeira vaga, como vocês podem ver logo de início, é para a vaga de vendedor. Inclusive, várias empresas anunciaram nos jornais que teve vagas de vendedores que não sequer tiveram uma candidatura, ou seja, não teve uma pessoa que mandou o currículo, né? Mas, enfim, vamos lá, continuando. Primeiro, vendedor. Logo a seguir, a gente vê empregado de escritório em geral. Depois, trabalhadores qualificados da construção civil. E a seguir, temos trabalhadores não qualificados da indústria. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que em terceiro, a construção civil está precisando de mão de obra qualificada, enquanto o setor industrial nem tanto. O que seria esse trabalhador não qualificado? Brunideira, por exemplo, que é a pessoa que passa as roupas de uma fábrica de confecção. Costureira, que também está precisando bastante. Operador fabril, que fica ali numa linha de produção. E no sentido geral aí, para vocês terem uma noção. Logo a seguir, temos professores, trabalhadores de limpeza, logo no ranking entre os 10 primeiros. E a gente pode perceber que é uma profissão tão simples, é uma coisa tão prática, né? Trabalhar com limpeza. Mas, enfim, está aí nesse gráfico, tá? E a seguir, temos trabalhadores qualificados da metalúrgica. Vamos lá, soldadores, onde é que vocês estão? A seguir, temos condutores de veículos, cozinheiros e empregados de mesa e bar. A minha profissão, que eu sempre falo para vocês, que é uma profissão de alta demanda e que eu nunca fiquei desempregada em Portugal. E em 2020, era uma profissão de alta demanda, que faltava bastante gente para trabalhar na área. E em 2022, ainda continua sendo. Provavelmente 2023, 2024, 2025, falta cozinheiro, falta empregado de mesa. Mas vamos lá, continuando. A seguir, trabalhadores de cuidados pessoais em saúde, pessoal do serviço de proteção e segurança, tá? Técnicos da área financeira e matemática, diretor geral e gestor executivo de empresas. Então, só nessa parte, a gente pega uma situação. Aqui é o gráfico de todos os trabalhos que estão precisando, tá? Então, assim, não tem nível, ok? Eles não falaram, vamos colocar aqui só os de nível superior? Não, está tudo englobado de todos os níveis, tá, gente? Não sei se deu para entender. Mas vamos lá, continuando. Posteriormente, engenheiros, no sentido geral, trabalhadores da confecção de vestuárias e sapateiros. Lembra que eu falei no início desse vídeo sobre o setor de indústria de calçados? Mas vamos lá, continuando. Operadores de dados, contabilidade e estatística, pessoal do apoio direto a cliente, profissionais de enfermagem, operadores de instalação fixas e máquinas, cabeleireiros e esteticistas. É uma coisa que me perguntam bastante aqui no YouTube, então está aí para vocês a resposta, tá? Administrativos e secretariados, outros profissionais de saúde e especialistas em ciências sociais. Então, por exemplo, quem já me acompanha aqui há um certo tempo, lembra que em 2020, quando eu comecei a fazer os primeiros vídeos, a área de construção civil estava com falta de mais de 80 mil trabalhadores e precisavam de pintores, trolhas, enfim. Não era um monte de obra tão qualificada assim. Aparentemente, esse setor teve uma leve suprida ali das suas necessidades. Mas como vocês podem ver, abriu oportunidades para um e fechou para outros. Então, assim, é como eu sempre falo, se adapte, estude, se informe e veja um novo cenário. Trabalho sempre tem. O que pode acontecer é mudar um lado, mudar outro, mas enfim, sempre vai ter. E vocês ficam aí com essa atualização desse novo gráfico de necessidade de 2022. Agora, outra informação importante que eu vou passar para vocês é sobre as vagas que mais bem pagam aqui no país. Lembrando que o gráfico que eu vou botar a seguir não tem nada a ver com quantidade de vagas. Eu vou falar as que mais bem pagam, não necessariamente as que mais possuem vagas. Então, por exemplo, pode ser uma vaga com salário muito bom, mas que a demanda é mínima. Quase não se tem trabalho. Mas, assim, o foco de mostrar as áreas que mais tem vagas, eu já mostrei no gráfico anterior. Agora, eu vou mostrar as que mais bem pagam. Vamos lá. Vou mostrar aqui o gráfico. A parte que eu acho menos relevante, eu vou passar rapidinho. E a parte que eu acho que é mais importante para ti, eu vou dar uma pausa e explicar melhor, tá? Mas vamos lá. No top 1, representante do poder legislativo. Nesse gráfico, você vai poder observar, eu não vou falar tudo sobre ele, tá, gente? Eu vou só apresentar o valor total. Mas, assim, vocês podem analisar, por exemplo, que aqui tem uma grande discrepância do salário dos homens e dos salários das mulheres. Você vai ver logo no início. Isso são para todos os serviços. Infelizmente, é um problema que precisa ser resolvido no país, tá? Portugal não é perfeito, como todo lugar, tem seus problemas, tá? E esse é um, dois. Sim, no cenário de trabalho aqui, as mulheres são consideradas aí inferiores, mesmo fazendo o mesmo serviço dos homens e acabam recebendo menos. Infelizmente, é uma realidade do país. Então, se você quiser ver com calma, para analisar com calma, tira um print nessa parte da tela e depois você analisa no final desse vídeo com calma, beleza? Mas vamos lá. Representante do poder legislativo. Órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores, tá? Vamos lá. 2.777 é a média que a gente tem. E como de praxe, nesses rankings aí, vocês vão ver altos cargos. Vou até pular aí essa parte inicial, porque a seguir temos representante do poder legislativo, com 3.577. Posteriormente, diretores do serviço administrativo, com 3.091 euros a média, tá? Posteriormente, diretores de produção, tá? Depois, especialistas em atividades intelectuais e cientistas. Enfim, você vai ver, mas vamos chegar... A parte aqui, que eu acho que é de mais interesse de vocês. Lá embaixo, no meiozinho aí dessa tabela, na parte 2B, temos profissionais de saúde com 1.869. E vai uma curiosidade sobre esses profissionais. Aqui em Portugal, existem certas vagas que possuem desemprego zero, tá? E uma dessas áreas são os profissionais de saúde. Isso engloba médico, enfermeiros e auxiliares. Então, é uma área aqui de extrema necessidade e que o desemprego, basicamente, não existe. E aí você vê a média salarial, basicamente. Mas continuando. Especialistas em finanças, contabilidades, organização administrativa e relações públicas. Um salário de 2.111. E aí você vai falar, mas, Mila, profissionais de saúde estão recebendo menos, por exemplo, que o contador? Sim. Lembra do ponto que eu falei, que cada país trabalha com sua demanda e com o que mais ele necessita? Aqui em Portugal, aparentemente, um contador é muito mais necessário, por exemplo, que um profissional de saúde. Ele tem muito mais demanda, tem muito mais procura, tem muito mais gente procurando ele. Se você não sabe, aqui em Portugal tem várias coisas que a gente precisa pontuar. Um dos pontos é, você precisa fazer declaração de imposto de renda anualmente, mesmo se você receber um salário mínimo. Ou seja, todo mundo aqui declara imposto de renda. Para declarar imposto de renda, quem não sabe fazer, quem vai fazer esse serviço? O contador. Outro ponto é, aqui em Portugal, a taxação de imposto é muito alta. Então, assim, quem resolve esse problema, mexendo uma coisinha ali, mexendo uma coisinha aqui para você pagar menos imposto no final do ano, é um contador. Então, assim, é uma profissão aqui que possui muita demanda devido à taxação de imposto que tem no país. Então, assim, nesse sentido, os profissionais de contabilidade recebem, por exemplo, mais que os profissionais de saúde. Especialistas em tecnologia de informação e comunicação. 2.198 a média, ok? Técnicos e profissionais de nível intermediário. Então, se você, por exemplo, tem uma profissão de nível técnico, a média é de 1.600 euros. Técnico de nível intermediário de serviços jurídicos, sociais, desportivos, culturais e similares. 2.331. Só para vocês terem uma ideia, o que seria um técnico de nível desportivo? Desporto aqui significa esporte. Então, se você tem um técnico, por exemplo, em desporto, ou seja, um técnico em educação física, a média salarial é essa para quem trabalha na área, ok? Depois temos pessoal administrativo com 1.173. Posteriormente, trabalhadores dos serviços pessoais de proteção e segurança e vendedores, que é a vaga número 1 de mais necessidade, que é 936 euros o salário, a média, tá? Como vocês podem ver, esse gráfico é de salário, não é sobre mais demanda, que você viu que vendedores é o que tem mais demanda, mas não está no top 1 dos salários. Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares, 818. Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta, tá? Com 943 euros mensais. A seguir, trabalhadores qualificados da indústria, construção e artifícios, 1.005 euros. A seguir, operadores de instalação e máquinas e trabalhadores da montagem, 1.078. Trabalhadores não qualificados, ou seja, por exemplo, se você é empregado de mesa, você é um trabalhador não qualificado, você não tem um curso técnico nessas linhas aqui, que foram apresentadas no momento, tá? E nenhum curso superior, então você é um trabalhador não qualificado. 896 euros, reparem o letário, não é o mínimo, ok? E a seguir, trabalhadores de limpeza, 791 euros. Lembrando que essa lista vai muito mais, tem muitas outras profissões, mas para o vida não ficar muito prolongado e chato, eu listei essas, que são as iniciais. E aí você vai me perguntar, Mila, por que você está repassando essa informação para a gente? Simplesmente, gente, que é uma tecla que eu sempre bato em todas as minhas redes sociais e na minha vida, tá? Para você ter conhecimento, você tendo conhecimento da realidade, você sabe lidar melhor com as situações e evita dificuldades futuras, tá? Então assim, se informe, conhecimento é a única coisa que você pode levar pelo resto da sua vida. Vemos muitos falarem aí na internet, não tem trabalho em Portugal, mas não apresenta a realidade, e tem outros em contrapartida, que fala, nossa, tem muito trabalho em Portugal, mas não mostra quais são esses serviços. E é o que você precisa saber, porque assim, você vem com aquela visão de, ok, tem trabalho, mas de que? Às vezes você tem uma demanda, às vezes você é formado em algo, às vezes você só quer trabalhar na sua área, e sua área é uma área que basicamente ou não existe no país, ou não tem demanda nenhuma. Ou seja, você vai passar seis meses, um ano, sem conseguir um trabalho pelo simples fato de que você não teve a informação de que seu trabalho não tem demanda aqui. Então assim, você teve noção do gráfico dos trabalhos que estão precisando de pessoas, tá? Atualmente, e você teve a noção do gráfico de quanto se paga a média salarial aqui em Portugal. E outra coisa que a gente pôde perceber, que você pôde perceber, por exemplo, nesse vídeo, é que aqui não tem muita discrepância salarial. Ah, você não viu, por exemplo, que nem no Brasil, um recebendo 20 mil, 30 mil, e o outro recebendo 1.300. Uma diferença de 20 vezes mais. Então assim, a diferença é 2.100, 800, tá? Então é basicamente isso, se você vem aqui no país, que é uma coisa também que eu sempre ressalto, você não vai ficar milionário, e você vê pelas suas médias salariais, tá? Que é tudo muito igual. Aqui, tenta-se muito igualar, tá? a população, pra todo mundo ter o mínimo possível pra viver. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho um conselho muito importante pra você, eu guardei no final, porque realmente eu só queria pegar essas pessoas que realmente estão interessadas. se você tá pensando em vir pra Portugal, venha com a mente aberta, pense, analise, entrar em áreas de alta demanda, vocês viram, por exemplo, aqui, quais são as áreas que estão precisando de pessoas, porque trabalhos de alta demanda, você nunca vai ficar desempregado, nunca vai faltar dinheiro pra você. E se você já tá em Portugal, ou se você tá vindo aí com dinheiro bem contadinho, tá? Ou se você já tá aqui, e sei lá o que você fez, você gastou seu dinheiro todo, e você tá quase em situação de desespero, vai um conselho muito importante. Tanto pra homem, quanto na mulher. A área de construção civil e de restauração. A restauração são bares, restaurantes, hotéis. São áreas que sempre tem vaga o ano inteiro. Independente de ser inverno congelante ou verão escaldante. Tá? Então assim, você chegou, a grana acabou, bateu o desespero, você tá vindo com dinheiro regrado, precisa de trabalho pra ontem. Cara, se joga na área de bares e restaurante, vai servir mesa, vai vir auxiliar de cozinha se você não tem noção de como ser cozinheiro, tá? Vai pra área de construção civil, que são áreas que sempre tem trabalho. E se esse vídeo foi útil pra ti, se você gostou do conteúdo até o presente momento, eu te peço pra você compartilhar. Compartilha nos grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Se você não gostou do conteúdo, fique em paz. É só fechar a janelinha e tá tranquilo. Esse vídeo não foi pra você, tá? Existem outras pessoas que precisavam dessa informação. e tem interesse nisso. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Pra fortalecer, é muito fácil deixar o seu like. É só clicar na musinha que tem aqui embaixo desse vídeo. E qualquer dúvida que você tenha, pode comentar, tá? Se você não viu a sua área aqui no vídeo, pode comentar, que assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora. Não esquece de se inscrever no canal, é muito importante. Porque eu vejo muitas pessoas acharem que não tem importância nenhuma se inscrever no canal. Mas tem sim, tá? Porque toda informação, por exemplo, se você vai viajar e a fronteira fechou e você vai pro aeroporto, você não sabe da informação. E aí? Se você fosse inscrito no canal e tivesse ativado o sininho, você saberia, teria evitado frustrações e dificuldades. Tá vendo como é importante? Então assim, se inscreve, porque toda informação, toda atualização sobre Portugal, você vai saber de imediato, porque eu posto sempre tudo bem explicativo e de forma bem simples aqui no canal. Então se inscreve, além de você ter aí benefícios exclusivos, tá? Eu te dou prioridade na hora de responder no comentário. E também você participa de todos os chats que tem aqui no vídeo. Todos os vídeos que eu lanço tem um chat aqui do lado, aqui do ladinho, que as pessoas conversam no dia da estreia, me mandam dúvidas, eu respondo vocês. Enfim, então quero te ver no próximo chat. Se inscreve aí, não custa nada, dura dois segundos, basta apertar nesse botãozinho vermelho escrito INSCREVA-SE. Se ele tiver cinza, não precisa apertar, é porque você já é inscrito. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.